Tive ainda a felicidade de ter citado o seu juro de doutoramento em 2014. Tendo então acompanhado, portanto, o percurso excepcional do artismo do estudo não só da literatura de língua portuguesa da Índia, mas também do orientalismo português. Nós somos colegas da equipe que se dedica às manifestações desse orientalismo, sendo estudos comparatistas da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Acho importante também referir que, com o Duarte, organizei em 2014, no mesmo ano do doutoramento dele e dos estudos comparatistas, um volume de ensaios que creio sendo conhecimento de vocês, Goa Portuguesa e Pós-Colonial, Literatura, Cultura e Sociedade, editado naquele ano em Portugal. E refiro pela importância que tem sido a primeira iniciática conjunta nos estudos de Goa, de investigadores da área dos estudos literários, com investigadores de outras áreas das humanidades e das ciências sociais, especialistas de História, Topologia, Direito, Música, etc., e que acabaremos de desinvocar, sob a liderança do professor Helder Carlos da Universidade de São Paulo, o famoso projeto de trabalho internacional e interdisciplinar, já conhecido de todos, certamente, o Pensão do Goa, uma peculiar biblioteca em língua portuguesa. Nesse volume que organizei com o Duarte, está ali, de facto, o primeiro ensaio do próprio Duarte, dedicado exclusivamente a Paulo e o Dias, nos estudos atuais sobre a literatura de Goa. Ali, com grande perspicácia, sabendo situá-lo adequadamente no meio literário goês, Duarte já tinha lançado a luz necessária sobre o budismo e um representante máximo daquela poesia de Goa que chamamos nativista ou medialista, e que não é senão o nosso Paulo e o Dias, hoje aqui celebrado. Nove anos depois, o Duarte aparece, portanto, com o Paris de Suri, obra reunida de Paulo e o Dias, em dois volumes, para a qual fixou e anotou toda a produção que conseguiu identificar como sendo o desse goês natural de Santa Cruz, nascido em 1874 e falecido em 1919. Trata-se de uma publicação da editora brasileira Alameda, de São Paulo, resultante do período de cinco anos em que o Duarte esteve como investigador de pós-doutoramento na Universidade de São Paulo, a USP, no âmbito de trabalho justamente do Grupo Pensão do Goa, que eu referi antes. A publicação, seu lado, tem o apoio da Fundação Carlos Gubenga, seriada aqui em Lisboa. Penso que o trabalho estará disponível em breve em Goa para consulta ou a Goa Aquisição, o Delfim, que também é saludo, o diretor do Carmoes Limpargim, poderá dizer o melhor que eu decorrer desta sessão. Como o próprio Duarte nos indica, o título da atual reunião de obras de Paulino Dias remete para uma publicação já póstuma de 1935, que é No País de Súria, e não O País de Súria. O País de Súria, como vocês também sabem, seria a Índia, sendo Súria o nome do Deus rédico do Sol. Se bem se lembram também, Súria é também o nome. Aí tocamos de uma importante coletânea de poemas de 1962, da poeta, historiadora da literatura indoportuguesa de Marla Deve, já publicado após a realização de Goa, pela União Mundial. Foi um ano antes, em 1961. O livro de Paulino, de 1935, tinha vindo ao mundo por iniciativa de uma chamada Comissão Promotora de Homenagem à Memória do Coeta, com o próprio Duarte. Nos conta e vai nos contar, quando fizerem a leitura do estudo, incluído nesta publicação, no estudo realizadoria. Mas essa comissão, naquela altura, considerou apenas a poesia de Paulino, deixando de fora a crosa ficcional e outros tipos de textos. A edição feita pelo Duarte, traz os seis livros publicados em vida pelo poeta, para além de um importante conjunto intenso, formado tanto por obras póstumas, quanto dispersos pela imprensa, que incluem crônica, conto, ensaios e crítica literária. Trata-se de um trabalho fúrico realizado pelo Duarte, representando uma oportunidade, não só de reapreciação da literatura divina portuguesa de Boa, como também de estímulo à descoberta de uma larga produção literária, que é que de damos existente em Boa, mas que necessita ainda de bastante trabalho de investigação e de mescla de publicação. É indispensável que se leia o alentado estudo com que Duarte introduz o segundo volume, intitulado O Percurso Plural de um Poeta e Intelectual de Boa, pelos insights do Duarte, a sua perspicácia crítica, e o correto ajuizamento da importância de Paulino, Paulino Dias, para a história cultural de Boa. E termino essa minha breve participação nesta tarde com um pedido do próprio Duarte, que foi para que eu conheço o poema de Paulino. Talvez eu vá fugir ao esperado, pois vou dizer um poema que não traz os habituais topos hinduístas ou budistas de Paulino Dias, mas sim o tema relacionado com o universo muçulmano da Índia, inabitual na literatura de expressão portuguesa de Boa. Desde logo, pelo fato, a razão pela qual eu ligo este poema, pelo fato de Paulino, a incluir, incluir nesta literatura, na tradição literária portuguesa, pelo recurso que faz a Camões, e perceberão o que eu digo, na leitura tanto dito quanto do próprio poema, como também pela importância, sobretudo para nós, investigadores, de ser necessário também nos interessados pela orientalização do Islã no meio sociocultural de Boa, que é algo ainda que não foi feito e que temos tentado também levar o nosso trabalho nessa direção na altura em que se encontram agora os estudos relativos à literatura de Boa, em que eu não estou dizendo. Mas olha, portanto, o poema de Paulino Dias. O poema chama-se Bárbara. Nos seus calções de seda a crescentes de lua e de suas tranças caem bárbaras pedrarias. Chega a incenso de meca, acaba em molharias, faz lembrar o diudiu e a cimitar rua. Arde o seu olhar como uma delirotua que a evocação de noite e as florestas sombrias. O seu perfil desperta as doidas nostalgias de incêndios pelo escuro e a montandade crua. Viu nos balcões de jaios saques, as carnagens. Viu os barbados resmontados em jinetes, o seu lacio olhar morrer nas balizagens. Viu cabeças de heróis colados nos seus terraços e ao ponto do sol atrás de longos minaretes beijou o vencedor de ensanguentados braços. Esse poema tinha sido publicado originalmente em fevereiro de 1914 na revista Luz do Oriente, criada por Indus com a colaboração de católicos e que circulou em Goa entre 1907 e 1920. É isso. Deixo aqui o meu abraço ao Duarte, a todos os que estão aí nesta sessão hoje em Goa. Muito obrigado. E nos parabéns, claro. ao Duarte, que um bom lá, um traga. Espero vê-los em breve e quem sabe que vai aí mesmo na Índia, em Goa, onde já estamos com voo, já não regresso há bastante tempo. Aplausos